Acabou de acontecer a formação da roça, se você perdeu, não sabe quem foi que o Rico mandou para a roça, não sabe quem é que vai fazer a prova do fazendeiro amanhã, então fica aí que eu vou te contar tudo, mas não esquece, já deixa seu like no vídeo e também se inscreve no canal, agora vamos embora saber o que aconteceu. Primeiro de tudo, o Bill pegou os dois poderes do Lampião e leu, a gente já sabia que o poder vermelho é que daria peso 2 no voto de quem tivesse com esse poder em mãos, e o poder amarelo que a Adriane Galisteu revelou depois, é que a pessoa teria imunidade, duas ainda, uma para ele e mais uma para outra pessoa, enfim, ele pegou o primeiro poder vermelho e deu para o Gui Araújo. O Rico, como fazendeiro da semana, votou primeiro, né gente? Então ele já mandou logo o Gui Araújo para o primeiro banquinho, acusou o Gui Araújo de ser manipulador e de ter o jogo sujo, inclusive o Rico falou com a Adriane Galisteu que tinha muita opção para mandar para a roça, que se pudesse ele já ia logo encher aqueles 4 banquinhos ali e que tinha até mais opção, quantas ela deixasse ele votar, que ele ia encher tudo, que ele tinha muita gente na casa para votar. A Adriane discutiu com o Rico na roça, falou que ela não é marionete do Gui Araújo não, ela disse que ele é que é manipulado pelas amigas, ela começou a falar, não parava mais gente, disse que o Rico mudou o voto dele, que ele ia votar na Tati, mas como as amigas dele pediram, porque sabiam que estariam na roça, não queriam ir com a Tati, porque a Tati era muito forte, então fizeram ele mudar o voto dele. Até a Marina entrou nessa história, o Rico jogou no ventilador que a assessoria da Marina mandou ela se afastar dele, para não ficar queimada lá fora com o público, a Marina falou que não se afastou dele por causa da assessoria não, e sim por causa das atitudes que ele teve na casa. E para quem está se perguntando qual foi o resultado da história entre o Dinho e o Rico da tal agressão, que o Rico falou que ia expor o Dinho ao vivo, bom, não deu em nada. O Dinho falou muito, peitou o Rico, falou que o jogo dele é muito sujo, falou alto mesmo, então de ameaça. E foi nessa hora que eu tive certeza que o Rico foi chamado pela produção e foi dado papo para ele ficar de boca fechada. Gente, o Rico foi esculachado pelo Dinho em rede nacional e abaixou a cabeça. Ele não tem esse perfil, ele não tem essa personalidade de ficar quieto em momentos como esse. Todo mundo já viu o Rico na casa em situações parecidas e ele bate de frente, ele trata de igual para igual. E simplesmente agora, ainda mais sabendo de tudo o que aconteceu e que ele estava certo sim, que foi a agressão que o Dinho fez com ele, porque ele iria ficar quieto, a Record está fazendo todo mundo de palhaço. Eles calaram o Rico e não deixaram ele falar sobre o assunto. O Rico ainda chamou a Galisteu uma hora, que parecia que ele ia tentar falar alguma coisa, mas a Galisteu não deu ouvidos a ele e continuou seguindo com a votação. Gente, o Dinho levantou da cadeira, bateu no peito, chegou bem perto do Rico gritando mesmo, chamou ele de bosta, chamou ele de merda, humilhou mesmo o Rico. E o Rico não falou nada, não disse nenhuma palavra, simplesmente virou de costas e ficou quieto. Isso nunca que teria acontecido com o Rico que a gente conhece. A votação seguiu normal, a Aline foi parar na roça e ficou ela e o Gui Araújo como os dois primeiros peões da roça dessa semana. A Aline foi para a roça, não teve jeito, e ela tinha que puxar uma dessas quatro pessoas que estavam na baia. As opções da baia nessa semana eram o Dinho, o Erasmo, a Solange e o Vitor. Sendo que o Bill, como dono do poder, ele tinha duas imunidades, uma ficou para ele e a outra ele deu para o Dinho. E isso estragou os planos da Aline, porque ela já tinha combinado, juntamente com o Rico e com a Dai, que puxaria o Dinho. Então, como não tinha mais essa opção, ela acabou puxando o Vitor para ocupar o terceiro banquinho da roça. Faltava então somente a última vaga da roça, que seria ocupada pelo peão que sobrasse no Resta 1. Quem teve a chance de começar o Resta 1 foi o Vitor, que tinha sido puxado da baia pela Aline. A primeira pessoa que o Vitor salvou foi a Milady. A Milady salvou o próximo, que salvou o próximo, enfim, chegou no final. A dona Solange estava lá para escolher entre o Tiago, a Valentina e a Dai. E ela acabou salvando o Tiago, que salvou a Valentina, e acabou a Dai indo para a roça e ocupando o quarto banquinho. A formação da roça ficou assim. O Gui Araújo foi pelo voto do fazendeiro, o Rico. A Aline foi a pior mais votada pela casa. O Vitor foi puxado da baia pela Aline. E a Daiane acabou sobrando no Resta 1 e foi parar na roça. Mas a Daiane ainda teve uma chance de vetar o Gui Araújo. Então, o Gui Araújo não vai participar da prova do fazendeiro amanhã. Quem vai participar da prova é a Daiane, o Vitor e a Aline. Me conta aqui nos comentários para quem vai a sua torcida amanhã na prova do fazendeiro. E também comenta o que você achou da treta entre o Dinho e o Rico. Será que a Record realmente proibiu o Rico de falar alguma coisa no ao vivo? Agora deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal e vamos embora cuidar da vida.